Aleluia, amém? Podemos assentar em nome de Jesus Nos resta um tempinho Para poder ministrar a palavra Queria que você Abrisse a sua Bíblia por gentileza Em Eclesiastes capítulo 2 Versículo de número 1 Eclesiastes de Salomão Após abrir, eu quero que você olhe aqui para cima É muito bom o culto de ceia, né? Gostoso demais O culto de ceia do Senhor Todos encontraram, queridos? Você quer falar alguma coisa? Olha lá, hein? Toma o microfone Está bonitinho? Você está desarrumadinho? Eu sou bonito Curve sua cabeça, vamos orar pelo Lélis? Pai, nós queremos pedir que a tua mão encontre o Lélis Onde ele esteja agora Dando para ele saúde, graça A nossa oração como igreja é crendo que o Senhor tem poder Através da oração, o Senhor responde a oração Por isso, nessa noite, nós pedimos ao Senhor Vá de encontro ao Lélis agora E traga saúde Em nome de Jesus Amém Amém, queridos? Perfeito Antes de ler esse texto com vocês Eu queria te trazer um pensamento muito claro Sempre que a gente procura encontrar A resolução de um problema Nós precisamos ir na fonte Na raiz do problema E o que acontece às vezes É que a gente acaba perdendo o tempo Precioso tempo Com os frutos Por exemplo Quando alguém Começa a servir a Deus Passa a vir para a igreja Talvez essa pessoa Vem bebendo Ela vem fumando Ela vem falando palavras torpes E aí o que acontece Boa parte das pessoas Elas querem matar os frutos Fernando Repreender a pessoa Porque ela bebe Porque ela fuma Porque ela fala um palavrão Só que o certo Não é ficar batendo os frutos O certo é você encontrar A raiz da árvore Se eu combato a raiz Logo eu acerto todos os frutos Por isso que João 3,16 fala Porque Deus amou o mundo De uma tal maneira E quando essa pessoa Entende esse amor de Cristo E ela aceita Jesus Por consequência desse amor E desse conhecimento Ela vai sendo o que? Trans Vocês me ajudam Transformada Cadê o fundo musical desse trem? Está parado demais Transformada Ela vai sendo lapidada É no processo Ninguém consegue ter uma transformação De vida De um dia para a noite A mesma coisa Alguém começa a treinar Em uma academia Ela gasta tempo Para poder construir músculo A mesma coisa É relação a fé Ela gasta tempo Para poder ir construindo Músculo espiritual Se fortalecendo Através da oração Do jejum E assim por diante Pois é O grande problema É que nós queimamos As etapas Ao invés de ir na raiz Para resolver um problema Nós queremos sempre Ter Lutar para ter Depois que tem Acaba nem valorizando Aquilo que tem A gente queima as etapas Perfeito Esse texto aí É um texto muito interessante Eclesiastes 2.1 Porque não é alguém Que não teve as coisas Entendeu? É alguém que possuía Muita coisa É alguém que além De ter sabedoria Diferente Além de ter um conhecimento Da parte de Deus Tinha riqueza Ouro Mulheres Pedras preciosas Madeira Eu estou falando de Salomão O homem mais rico Que já passou Por essa face da terra Aí pode ser que alguém fale Mas Jesus é o mais rico Tá? Estou falando da figura humana Perfeito? Em Eclesiastes Ele está mais maduro Em Provérbios Ele é mais novo Eclesiastes Ele está refletindo Já na velhice E ele escreve o seguinte Versículo 1 Capítulo 2 Versículo 1 Eu disse A mim mesmo Ou seja Uma conversa consigo Uma introspecção Ele está falando consigo mesmo Eu disse a mim mesmo Vamos Prove A alegria Procure O que é queridos? Ser feliz Eu vou pontuando aqui Você não consegue Encontrar felicidade Fala comigo Eu não consigo Me ajuda Eu não consigo Encontrar felicidade Eu consigo me alegrar Felicidade não Por quê? Porque em nós Há uma insatisfação Você fica Contente Alegre Porque comprou Um veículo Mas talvez Não está tão feliz Em uma área Porque está acima do peso Ou a saúde Não está boa Você não consegue Encontrar Aquilo que ele procurou Que no caso é Está o tempo todo Feliz Você não consegue Ter felicidade Nesse plano Você consegue se alegrar Por quê? Há uma oscilação Dentro de nós Um dia estamos bem Outro dia não estamos bem Principalmente mulher Tem uma semana Que ataca menino Que o estado muda Todinho de espírito Né Eduardo? Ó Sinal da cruz Para isso E ele fala o seguinte Eu disse a mim mesmo Ô, ô, ô Põe um fundo musical Está muito silencioso Vocês estão conversando Eu disse a mim mesmo Vamos Prove A alegria E procure ser feliz Então é uma introspecção Dizendo Eu disse pra mim mesmo Eu vou Encontrar A felicidade Aí ele continua Mas também Isso era o que queridos? Mas isso também Era um tipo de vaidade Concluir Que o riso É tolice E que a alegria Não serve De nada Ele pode perceber Que essa felicidade exagerada Ela não serve De nada Versículo 3 Resolvi No meu coração Me entregar a cachaça Vou beber agora Até ver se Encontro a felicidade assim Resolvi No meu coração Entregar-me ao vinho Sem deixar De me guiar Pela sabedoria E de me apoderar Da loucura Até descobri Que os Bons Os filhos Os homens Poderiam fazer Debaixo do céu Durante os poucos dias Da sua vida Versículo 4 Empreendi Grandes obras Construí Casas E plantei Vinhas Para mim Eu fiz jardins E obras Foi arquiteto Também Construí Casas E plantei Vinhas Vinhas Ele plantou com força Versículo 5 Fiz jardins E pomares Para mim E neles Plantei Árvores Frutíferas De toda A espécie Você sabe que árvore É caro com força Principalmente hoje Você compra um pezinho De um acerólogo É 50 conto E ele falou que plantou o que? De tudo Fiz para mim Tanque de águas Para com eles Regar os bosques Em que reverdeciam as árvores O cara tinha bosque Comprei escravos E escravas E tive escravos Que nasceram Em minha casa Também tive bois E ovelhas Mais do que tiveram Todos que viveram Em Jerusalém Antes de mim Amuntuei Também para mim O que queridos? Prata E ouro E tesouros E reis De províncias Provime de cantores E cantoras E das delícias Dos filhos Dos homens Mulheres E mais mulheres Eu me tornei Importante E suportei Todos Os que viveram Antes de mim Em Jerusalém E a minha sabedoria Nunca me abandonou Tudo aquilo Que os meus olhos Desejaram Eu não lhes neguei Nem privei O meu coração De alegria Alguma Pois eu me Alegrava Com todas As minhas Fadigas E isso Era recompensa Por todas elas Versículo 11 Considerei Todas as obras Que as minhas mãos Fizeram E também E também E também o trabalho Que eu Com esforço Com fadigas Havia feito E ele percebeu o que No final de tudo isso E ele percebeu o que Eis que tudo Era Vaidade E correr Atrás do vento E nenhum Proveito Havia Debaixo do sol Esse texto Vai nos mostrar Nos ensinar De uma pessoa Que possuiu tudo Que havia de possível Para ser possuído Nessa terra 700 mulheres 300 concubinas Bosques Dinheiro Ouro Prato Até cantores Particular O cara tinha Até um grupinho Sertanejo Pelo cantar No final de semana O cara era completo O cara tinha tudo O cara tinha Tudo Que um homem Natural Normal Consegue ter Ele possuía No final da sua vida Ele chega a conclusão Que tudo é o que Queridos É vaidade Vanitas De vanitatum Ecnomnias Vaidade De vaidade Diz o pregador Tudo é Vaidade Ele chega a conclusão Que tudo aquilo Que ele buscou A vida toda E olha que detalhe interessante Ele tinha sabedoria Diferente de nós Ele recebeu de Deus Uma sabedoria diferente A qual nenhum homem Está aqui hoje Ou que passará Por essa terra Receberá Foi especial O que ele recebeu E ele chega a conclusão Que tudo isso É vaidade Quando eu li esse texto E vou percebendo Sobre esse texto Eu começo a pensar Sobre uma frase Que me chama a atenção E é o que eu quero Retratar com vocês Fala assim comigo A vida Eu queria que você me ajudasse A vida É uma constante Oscilação A vida Ela é uma constante Oscilação O que é oscilação Já viu quando você toma banho Lá e sua casa É 110 É energia E aí você liga o chuveiro O que é que faz com as luzes lá Começa o que Começa a piscar Ela está o que Oscilando Ela não está estática Ela está oscilando Pois é A vida funciona Da mesma forma Salomão Nos provou Que a vida Ela não é Perene Permanente Não é estática Ela fica o tempo todo Oscilando A vida Ela é uma constante Oscilação Fala assim comigo Entre a ânsia De ter E o tédio De possuir Eu fico louco Para ter uma coisa Eu fico ansioso Para ter uma coisa Quem já fez viagem Internacional Ali para a Bahia Para a Bahia Sabe como é que é Você ficar o ano todo Juntando dinheiro Para chegar a janeiro Ou dezembro E viajar Não é isso? Você fica de que forma? Hã? Geralmente chove Nesses dias que a gente vai Não é? Cai um Você marca o ano todinho Você olha no clima Tempo E quando chega na hora Torosão de água cai Mas enfim Você fica ansioso Para estar ali Você fica louco Para poder chegar o dia O grande dia de você Dar a você mesmo O direito de ser feliz E chega a chuva E atrapalha a felicidade todinha Mas enfim A gente vive Entre a ânsia De possuir isso E quando chega lá E passa um dia Dois dias Três dias Você está começando A ficar com um camarão Todo queimado Você sente falta de que? Da sua? Da sua casa De seu conforto Você passou o ano todinho Querendo estar lá E quando chega lá Você já desanima E quer voltar para trás Por quê? Porque o ser humano Ele vive entre a ânsia de ter E o tédio Depois que possui Quando você comprou o seu carro Menino do céu Lavava esse carro Passava pretinho Nesses pneus Comprava groselha Esfregava Aí depois que o tempo Vai passando Passa um rato No carro Você nem sabe O que foi Por quê? Menino suja o carro Do jeito que o carro Fica sujo Vem da roça Fica Por quê? Porque você fica louco Para ter Aí depois que você tem Você perde A palavra certa É tesão Naquilo que você conquistou Porque o ser humano Ele vive nessa constante Oscilação Entre ficar feliz Em conquistar E depois que conquista Acaba perdendo Isso acontece na fé também Muitas pessoas Começam na fé No gás 100% Elas aceitam Jesus hoje Moço Mas elas fazem de tudo Na igreja Ela limpa a igreja Ela está no culto de boneca Ela está no culto de oração Ela está no culto de intercessão Ela está o tempo todo Mais na igreja Do que na própria casa dela Mas como passar o tempo Isso é provado cientificamente Pelos crentes Análise cristocêntrica Que a pessoa não Permanece Porque ela gastou o gás Todinha de uma vez Acontece ou não acontece Aí ela fica tão ansiosa Porque converteu Moço Quer ler a Bíblia De um dia para a noite Já quer entender Sobre teologia E começa a discutir Com os irmãos Sempre cai no papo De Calvino e Armínio É regra Parece que é regra Converteu hoje Ficou empolgadinho demais Aí descobre sobre a ideia De Calvino e Armínio E começa a discutir isso Eu sou de Calvino Eu sou de Armínio E começa Essas coisinhas Por quê? Porque é a ânsia de possuir Ela conseguiu alcançar O objetivo da salvação E ela está feliz por isso Mas o que acontece é Com a trajetória Porque a caminhada com Cristo Irmãos Não é um dia só É uma vida inteira E as pessoas não entendem isso Elas não entendem Que a jornada com Cristo É uma vida toda É por isso que você tropeça Você levanta É por isso que você tropeça E a ideia é você continuar Mesmo errando Tropeçando É continuar servindo a Deus O que acontece é que boa parte Das pessoas Elas não conseguem ter Uma constância na fé Elas não permanecem Me veio uma história Aqui na cabeça Da filosofia Diz que existia Diz que existia um homem Ele Ele era amigo De Dionísio E esse homem estava Dionísio é o rei É o deus da bebida O deus Baco E ele estava Alcoolizado No reinado E o chefe O rei Daquele palácio Sabendo da amizade Desse homem Que estava embriagado Com Dionísio Que era um deus Da mitologia grega Ele sente Compadecido Mas ele é inteligente Porque ele sabia Que se ele cuidasse Daquele moço Dionísio O recompensaria Talvez com bebida Talvez com dinheiro Ou com algum tipo De bênção Que ele podia liberar Assim por doze dias Esse homem Que se encontrava Embriagado Ele fica Aos cuidados De um rei Chamado Midas Que acontece Depois do décimo Segundo dia Midas pega Esse moço Que estava embriagado E leva Até o palácio Dionísio Chegando lá Dionísio fala Eu não tenho ouro Para te dar Não tenho Dinheiro Para te dar Mas como eu sou Deus Eu posso conceder Para você Algum tipo De desejo O que você pedir Eu vou Te dar E diz que esse rei Midas Ele era um cara Ó Interesseiro Gostava do ouro Gostava da grana E ele pensando Tem só uma opção Tem só uma escolha O que é que eu vou escolher? Dinheiro Saúde E ele escolheu Uma coisa só Ele pediu A Dionísio Dionísio Me conceda só um pedido Tudo Aquilo que eu tocar Acompanhe comigo Meu câmera Cadê as panelas Que estavam aqui Da ceia Traz para mim Uma câmera Daquela Da ceia Tudo que eu tocar Espera o ojo trazer Achei que estava aqui Eu não tinha nem visto Tudo que eu tocar Vai virar Aqui ó Dá para fazer Estenação Tudo que eu tocar Vai virar Ouro Então Cara Tudo preparado Para esse dia Para você ver Ceia Aqui os trenzinhos de ouro Diz que esse rei Midas Ele chega Depois de pedir Com fome em casa E ele vai pegar uma maçã Isso aqui é uma pera Ele vai pegar uma pera Quando ele pega na pera A pera transforma Me ajuda gente Ouro Vai pegar um pão O pão transforma Em ouro E ele começa a ver Brigadão Pega uma panela A panela fica Ouro E ele começa a ficar o que? Preocupado Porque o desejo dele Era só construir patrimônio O que ele tocasse Virasse ouro Só que ele acabou esquecendo Que era tudo Que ele tocasse Transformar em ouro Beleza Diz que A história falando A mitologia Que ele está lá Na casa dele Involuntariamente A filha dele Vem abraçar ele E quando ela Abraça ele E ele abraça ela O que ela transforma? Transforma em uma barra De ouro O que é que isso tem a ver? Tudo a ver A ânsia de ter E o tédio De possuir O cara desejou Tanto, tanto, tanto Riqueza Que ele acabou Perdendo aquilo que ele tinha De riqueza em casa Que era a sua família Com as próprias mãos Certo na parte Está salvo Mas você esqueceu Que salvação É só um detalhe Da sua jornada Importantíssimo Eduardo Sêndres Mas você não morreu ainda Você está na onde? No céu? Não, na terra Você está na terra Porque, às vezes O crente Ele vive na utopia De que? Só é Válido Se envolver Sal Salvação Só que você esquece Que salvação É só uma parte Que eu preciso definir Na minha vida Mas tem todos Os outros 98% Salvação é 2% Da trajetória Mas tem o meu comportamento A minha atitude As minhas decisões Tem a minha forma De agir Sim ou não, queridos? Perfeito Nós vivemos Nessa ânsia E Salomão Reflete isso Ele deixa bem claro Olha, eu conquistei Muita coisa Ele escreve Porque a Bíblia É de fato A palavra de Deus Ele dizendo Nossa, eu tive coisas Que vocês almejam ter E vou dizer para vocês Depois que eu conquistei Vou deixar um recado Para vocês É só Vai E dá O ensino dele Não é de empobrecimento O ensino dele É dizendo o seguinte Nós iremos lutar O tempo todo Para querer conquistar Uma coisa E assim que a gente Conquistar A insatisfação Nosso coração É instaurado Quem aqui Em algum momento Comprou alguma coisa Ficou muito feliz Depois passou uns dias Não estava nem Prestando mais atenção Naquilo Levanta a mão Para me ver Se é só eu Todo mundo Por que? Desejo de ter Mara Depois que tem Perde o valor O que nós podemos Aprender com isso O que é que isso Causa de prejuízo Para nós Na jornada da vida Na jornada da fé Primeira coisa Fala assim comigo Insatisfação Contínua Talvez você se encontra Insatisfeito com as coisas Porque você não entendeu isso Você tem muito E está achando Que você tem pouco Você tem 40 patos de sapato Em casa E está achando Que é pouco 40 patos de sapato Tem jeito Não tem nenhum Você tem Comida Com fartura Na sua casa E você olha Para a panela E fala Não tem Nada Esses dias para trás Eu escutei alguém Falar comigo Que estava enjoado De comer churrasco Eu falei Cara Isso para mim É o cúmulo Do absurdo Como é que um ser humano Brasileiro Mineiro Enjoo de comer churrasco E a pessoa Contrariada Porque estava comendo Minda carne Cara do céu Quando eu escutei aquilo Chegou a ferir meus ouvidos Cara O ser humano O ser humano Ele é engraçado demais Cara Eu fiquei pensando Eu fiquei imaginando Deus ouvindo uma coisa dessa Moça Tem gente que está comendo Só um zoião Amarelinho No prato E a pessoa Enjoada Porque está comendo Churrasco Tem umas coisas Que são assim Engraçadas Eu queria ver Deus vendo As reações Do ser humano Em relação a isso Mas por que Que a gente Às vezes É insatisfeito com a vida É porque a gente Não entende isso A gente não fica Contente com o que tem Porque entra Uma outra esfera O tal Da comparação O que nos mata Irmãos Nos põe nas condições Ruins Em relação a tudo Até em relação A fé É a comparação A gente A gente não é contente Com aquilo que Deus Nos deu Porque o que Deus Nos deu Parece que é pequeno Em relação ao que o outro Tem Só que você esqueceu Que a grama do outro Lá Ela é artificial E o seu É de verdade Você bate o olho Aqui na grama do outro Só que a grama do outro Fernando É sintética É só uma casca Quem está me entendendo? Mas o que nos leva Até essa condição? É não entender Sobre a ânsia de ter E o tédio de possuir Quando eu não entendo isso Eu sou insatisfeito Com as coisas que Deus me deu Irmão, entenda uma coisa Deus não vai te abençoar Se você não for grato É uma das condições Para que Ele possa Continuar te abençoando É gratidão É falar Senhor, muito obrigado Por essa casa Pela minha família Pelo meu serviço Patrão é chato Mas é esse patrão Que coloca a comida Na minha mesa De alguma forma Indiretamente é Ele E se aquela porta fechar Vai me atrapalhar Na minha casa Você pode dizer Deus, muito obrigado Por tudo? Seja grato, irmão Quando você não entende isso Você vive insatisfeito Com tudo É um tédio Estar perto de gente Satisfeita o tempo todo Parece que contamina a gente Deixa você na frequência Lá embaixo Então, a primeira A primeira A primeira oscilação O prejuízo que tem É a insatisfação contínua Por isso que Eclesiastes 5, 10 Diz o seguinte Quem ama O dinheiro Jamais Dele se farta E quem ama A abundância Nunca se farta Da renda E também isso é vaidade Já reparou Que quem mais ama O dinheiro Menos usufrui do dinheiro O cara ama Tanto dinheiro Que quando consegue Não consegue nem gastar O dinheiro que conquistou Tem dinheiro na conta Mas a calça A traça Já comeu todinha Assim A marca do Só da camisa Está marcada Porque não consegue Comprar uma camisa Nova Porque ama Tanto dinheiro E a palavra Diz que o amor Ao dinheiro É o que Vocês estão comigo aqui Amor ao dinheiro É o que A raiz Não diz que o dinheiro É ruim Diz que o amor Ao dinheiro Ter o coração Entregue ao dinheiro Se torna um prejuízo Pois é Insatisfação contínua Segunda coisa Que eu aprendo com vocês Quando eu Eu não entendo Sobre a ânsia De ter O tédio de possuir É que eu Desvalorizo o presente Sabe o que É o presente Presente mesmo É uma dádiva Dada por Deus A palavra de Deus Diz que as misericórdias Do Senhor Elas se renovam Ao amanhecer É como se o texto Estivesse dizendo Deus Todos os dias Nos dá Uma segunda chance Uma segunda oportunidade Por isso Que eu não posso Ficar me apegado Com o que aconteceu E o texto Fala também assim Que o nosso Passado Ele jogou na onde? No mar Do esquecimento Ele não se lembra mais Não é que deu Uma amnésia em Deus É que ele não quer mais Dar menção Ao que já se passou E as vezes Deus já jogou Seu passado Lá no passado E você está trazendo O passado Para o presente Ressuscitando Que já morreu Então a segunda coisa Que eu aprendo com você É que quando eu Não entendo isso Eu desvalorizo o presente Eu tenho que amar Ou é agora Irmãos Não é o que já passou E nem o que vai acontecer Que eu tenho só o que? O agora Eu tenho que valorizar O que eu tenho hoje Ah, eu quebrei Ué, levanta de novo Vambora levantar Ah, alguém me traiu Bora levantar Ué Vamos trair de novo Ah, mas deu errado Ué, vamos embora Vai dar errado de novo Em algum momento Quem está me entendendo? Só que quando eu não Compreendo essas coisas Eu fico Eu fico Meio que Sabe Eu não consigo Eu não consigo prosseguir Na vida Eu não consigo Eu fico instável Eu não fico estático Eu não tenho que comer os pés Meio que Sólidos no chão Fica oscilante Terceiro ponto Porque O horário Ele já está Estourando já Quando eu não compreendo isso Fala comigo assim Todos os meus esforços Se tornam em vão Você não vê Você não vê valor No seu esforço Você não valoriza O esforço que você faz Porque Você valoriza Tanto aquilo Aí daqui a pouco Você conquista E aquilo perde o valor Para você Esforços em vão Você comprou Vou dar o exemplo Do carro aqui Seu carro Moço Foi um esforço Para você comprar esse carro Foi ou não foi? Uma boleta menina Do tamanho dessa bíblia Que você pagar ele Pelo menos assim É para nós mortais 33 48 prestações 60 prestações 4 anos pagando 6 anos pagando Aí você pega o bem Que Deus te deu Algo que você esforçou Para ter E passa No quebra-mola Parece que está de charrete Aí volta de novo Esforço em vão Porque eu não sei Se você sabe Se aquele carro estragar Você tem que pagar A prestação do carro Deve ser uns 1.200 reais Para pagar por mês Não é isso? Aí tem um seguro Que você paga Aí agora Vai ter que pagar O mecânico Porque você Não deu atenção Você ficou louco Para conquistar Aquilo que você tem Mas depois que você Conquistou Você perdeu A tesão de ter aquilo Aí você não dá Mais valor Do jeitinho Que tem E aqui em Lagos Tem que quebrar bola Tem não tem Paulinho Mola Colocou quebra-mola Com força Você passa de uma vez Você não valoriza O que é que isso tem a ver Pastor? Tem a ver com muita coisa Em relação até a mesma fé Vou dizer para você uma coisa Eu duvido Eu dou minha cara Para você bater Minha cara preta Para você bater Se seu carro Estiver estragado Lá no mecânico E sua casa É lá na conchichinha Se você vem para o culto Não vem não Um ou dois Vem para o culto E outro detalhe Se seu carro Estiver estragado Bater o motor Nem passe Para assistir um culto Você tem Você tem paz? Levanta a mão Para ver quem tem paz Uma dívida Para mexer no seu motor Do seu carro E você que dá glória Glória Você fica perturbadinho É assim ou não é? Sim ou não querido? Vocês estão comigo ou não irmãos? É assim que funciona Então o que acontece? Eu preciso entender Que eu preciso valorizar O esforço que eu tenho As coisas que Deus me deu Sua casa irmão Ou sua casa é um bem precioso Oi irmã Passa um vasso nesse trem De vez em quando Lava minha filha Lava esses copos Lava essas pias É os trem que Deus te deu Valoriza isso Valoriza isso Um outro ponto Qual o prejuízo que eu tenho? Fala assim Problemas Na minha saúde mental Quando você não Reorganiza as coisas Entre você Você não tem paz Para nada E aí não sei Se você sabe Foi Freud Que descobriu isso Através da psicanálise Análise De comportamento humano Ele descobriu Porque Pessoas estavam adoecendo E aí o médico Chegava Abria o peito do cara Olhava tudo ali Mexia Colocava os aparelhos Não encontrava nada Aí que Freud Foi descobrir Que existem doenças Chamadas Psicosomáticas São doenças Doenças que acontecem No soma No psique Perdão E elas refletem No soma Que é o corpo O que são doenças Psicosomáticas? Doenças que acontecem No meu Psique Na minha mente E são refletidas No meu soma O médico olha tudo Vê tudo Analisa tudo Mas tem uma mancha No braço Não é diabetes Não é pressão alta O que é? Uma doença Psicosomática Mas por que Que isso acontece? Porque às vezes A nossa saúde mental Ela não está estabilizada Você não está fixo Você está conturbado Talvez você está aqui hoje Ouvindo esse culto E pensando já no lanche E comer lá fora Ou No que você vai fazer amanhã No serviço Por quê? Porque você Nós vivemos O tempo todo Nessa vida Que não é estática Não conseguimos Nem estar lá Nem estar aqui Porque o nosso coração Está preso lá Mas o lá não aconteceu Está acontecendo aqui Quem está me entendendo? E aí o que acontece? Doenças Na sua mente Mas por que Que isso acontece? Aí no final Sabe o que acontece? A gente coloca a culpa Em Deus Ou joga para a oração Entenda uma coisa Irmãos Eu vou dizer uma coisa Que vai causar um choque Em vocês Mas nem tudo Irá resolver através Deixa eu ouvir de vocês Ah pastor Que heresia Me dê um exemplo Te dou um exemplo Agora claro Você mete o pé no doce E come doce Segunda Terça Quarta Quinta, sexta O que é que vai te dar? Vai adiantar você orar? Não porque a diabetes A gente pega De todo jeito Você come carne gorda Gorda, gorda, gorda Gorda, gorda Gorda, gorda Diz que tem Não é nada Isso é o Espírito Santo Confirmando aí O que é que vai dar? Gota Não é gota que fala? Gota Os pés inchem Colesterol alto E adianta orar? Adianta pôr no grupo Da oração da igreja Irmãos, ora por mim Estou com colesterol alto Não O que adianta É você diminuir Na gordura Então tem coisa Irmãos Que não adianta Só a o Inclusive Oração É embasado Em um tipo De ação Você tem que fazer Sua parte também Pois é Pois é Isso se encaixa Nisso aqui Porque para nós Às vezes Que servimos a Deus Sempre tem que ser Algo pautado Uma religiosidade Eu tenho que ouvir Algo religioso E se eu ouço Algo religioso Não importa Se não está somando nada Mas eu ouvi O pronto Está certo isso Não Tem coisa Irmãos Que não é espiritual Eu vou dizer para você Uma coisa Muita coisa Não é espiritual E às vezes A gente espiritualiza As coisas Tem coisa Que é Racional Tem coisa É você Que precisa fazer Tem coisa É você Que precisa Resolver Tem coisa É você Que precisa Alinhar Deus não Escuta só isso aqui Deus Não vai Fazer Aquilo Que é da sua Responsabilidade Repete comigo Deus Não irá fazer Aquilo que é da minha Inteira Responsabilidade Me dá um exemplo Eu sou meio Incrédulo Não creio Só se tiver Um texto Bíblico Vou te mostrar Um texto Bíblico Lázaro Ele foi lá Errancar a pedra Vocês aí Faz o que? Tira a pedra Porque a parte Que cabe a mim Fazer Eu vou fazer Mas a parte Humana Gonçalo É você que tem Que arrancar a pedra Do negócio Quem está me entendendo Irmãos? Quando você não Entende isso Você fica Oscilando Mais um aqui Fala comigo assim Relacionamentos Prejudicados Se você não foi hipócrita Comigo Você vai ser bem claro Comigo e dizer Que a pessoa Que está do seu lado Hoje Você se encantou Por ela Primeiramente Pela aparência É o que chama A atenção De qualquer ser humano Não pastor Que era homem de Deus Não Homem de Deus É uma das qualidades Que te fez ficar Mas o que te chama A atenção É a aparência Perfeito? Só que a aparência Com o tempo Ela o que? Ela muda Ela muda Com o tempo E quando você Fica ansioso Para relacionar Você fica doidinho Nossa agora Encontrei É essa pessoa Você esquece Que depois que você Consegue entrar Nesse negócio Se não tomar cuidado Você faz o que? Ô meu pai de céu E agora senhor Diz que é só A morte Separe Ânsia de ter E o tédio Depois que eu possuo Eu fico doido 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 Vou casar Vou casar Vou casar E agora? Como é que eu faço? Como é que eu saio Desse trem aqui Fernando? Então o que acontece? Eu preciso entender Que quando eu não Compreendo Essa oscilação Dentro de mim Eu vivo Insatisfeito Até mesmo Com quem eu amo E não tem nada pior Do que estar Insatisfeito Dormindo Do lado Morando Morando na mesma Casa De alguém Que você ama Mas por que Que isso acontece? Porque eu Tenho Essa oscilação Dentro de mim E quando eu Não tenho ciência Dela Logo ela Tem domínio Por si só E aí você Fica lutando Com algo Que se você Encontrasse a raiz Você resolveria Quem está me entendendo? Mais um Que o tempo já passou Fala comigo assim Perda De propósito Se você For ansioso Louco Para conquistar Uma coisa Você vai abraçar Qualquer proposta Ao longo Da jornada Fala comigo Se eu sou louco Ansioso Para ter algo Eu abraço Qualquer proposta Que acontece No caminho Você sabe Que tem um estudo Pode pesquisar Para você ver Diz que Imagina só A pessoa está lá Novinha Bonitinha Arrumada Ela é cobiçada Ou ele é cobiçado O tempo todo Aí passa Se os tempos Geralmente é mais difícil Escolhe mais Dificulta mais Dificulta mais Não se relaciona Com qualquer pessoa Porque é uma pessoa Mais aparentemente Bonita Quando Ele ou ela Chega na casa Dos 30 anos de idade 30, 33, 35, 37 Sabe o que acontece? Principalmente Em relação a mulher Homem é um pouco menos Mas mulher acontece mais Não é achismo não É estudo isso aqui Tende a tomar Decisões precipitadas Que nunca tomaria Na juventude Sabe disso? Por quê? Porque a mulher em si É natural dela O desejo de quê? Ter Filhos Procriar Gerar Ser mãe Ter uma casa Ter uma família E quando ela passa Essas etapas todas Digamos assim Escolhendo 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 Por quê? Porque se encontrou Num estado De uma ânsia De um desejo Que agora Já virou o contrário Agora não é mais Eu que vou escolher Ou ela que vai escolher Já é escolhido E aí é um detalhe Geralmente A taxa De divórcio Atual hoje Está se encaixando Em qual perfil? De pessoas Recém Casadas Porque os velhos Estão tudo junto Já sabe que o homem É daquele jeito Tem a mulher daquele jeito O que é que isso acontece? Perda do propósito Abraçou? Uma proposta Que apareceu No susto Entendo uma coisa Irmãos Parece algo Simples E algo chato Mas se você Entendesse a Profundidade Que eu estou dizendo Para vocês aqui Vocês iam entender Que de fato Isso aqui é muito importante Para abrir de vocês Ânsia De ter Tédio Depois que eu possuo Por isso Uma coisa importante É Seja grato A Deus Mas tenha Consciência Daquilo que você É De onde você Vai E quais são Seus objetivos Pautados Na sua mente Para que a Ânsia de ter E o tédio De possuir Não ocupe Espaço No seu coração Posso ouvir um amém? Amém Já chega Porque o tempo Já estourou Você foi abençoado Nesta noite? Amém Queria que você Ficasse de pé Em nome de Jesus Seja mais satisfeito Com a vida Entenda que Se você não tomar cuidado Você vai viver Uma vida Tendo tudo E achando Que não tem nada Tendo ouro E achando Que tem Bijuteria Você não tem Consciência E detalhe Irmãos Mais importante Aqui Para ser falado De tudo Que existe Na vida Adriana Que é importante Tudo Se chama Sabedoria Sabedoria É um dom Que vem de Deus E ela vem Puxada De um conhecimento Também Se você Tem sabedoria Da parte De Deus Você toma Decisões Certas Você sabe Falar Na hora Certa Sabe Se calar Na hora Certa Sabe Fazer Negócios Inteligentes Se você Tem só Dinheiro Você só Tem dinheiro Só tem Uma moeda Mas se você Tem sabedoria Da parte De Deus Você consegue Resolver Qualquer Tipo De problema Pois é Sabe Uma coisa Que eu quero Que você Coloque No seu Coração A partir De hoje Peça Em todas As suas Orações Sabedoria Que as demais Coisas Vão sendo Acrescentadas Até mesmo Para poder Reter aquilo Que é bom Tem que ter Sabedoria Tem coisa Que eu não vou Concordar Eu não tenho Que concordar Com tudo mesmo Não Mas eu preciso Fazer igualzinho A gente faz Com o peixe Eu como a carne E os espinhos Eu jogo De lado Outro detalhe Importante As pessoas Sem mais dificuldade Em crescer Na vida É aquelas Que acreditam Que sabem Tudo Eu sei Sou bom Eu conheço Geralmente As pessoas Que não evoluem Na vida Ela acredita Que o que Já alcançou O estado Perfeito Da sabedoria Por isso Sempre que possível Peça a Deus Para encher O seu coração A sua mente De sabedoria Para você saber Tomar a decisão Certa Agir certo Pensar certo Comportar certo Quem sabe Você perdeu Uma vaga boa De emprego Por causa De um detalhe Que faltou Talvez Cacalado Talvez Sentar Comportado Talvez Encher a roupa Certa Não sei O que faltou Talvez Para algo bom Acontecer Com você Foi Sabedoria Vamos orar Nesse momento Pai Nós sabemos Que o nosso coração Ele vive Oscilante Ficamos louco Para ter algo E depois Que nós temos Nós ficamos Deprimidos Porque nós temos Nós alcançamos Logo o tédio Bate no nosso coração Nós vivemos Vemos a vida De Salomão Aqui no texto Que tinha dinheiro Tinha poder Tinha mulheres Tinha casas Tinha bens Mas no final Ele disse Que tudo era vaidade Pois é senhor Eu não preciso Errar Para poder Aprender Eu só preciso Ver Alguém que errou E que me ensina Para não errar Por isso Nessa noite Guarda O nosso coração Para que essa Oscilação Não aconteça Que tenhamos Sabedoria Para poder dirigir A vida Para poder dirigir Os negócios Para poder fechar Abrir um negócio Deus nos dê Sabedoria Não adianta Não adianta nada Uma riqueza Sem sabedoria Não adianta nada Servir ao senhor Sem a convicção Que o senhor Nos deu E nos dá sabedoria Por isso Nessa noite Guarda O nosso coração E nos conceda Sabedoria Em nome De Jesus Aleluia Foram abençoados Meus amados Que vocês tenham Uma semana Abençoados Na parte Deus Que vocês possam Ver de fato Deus te dando A oportunidade De ser sábio Durante a semana Que grandes negócios Possam ser fechados E que de fato Deus esteja com você Em todo momento Descobrindo você De sabedoria Para que você saiba Falar da forma certa No tempo certo Do jeito certo Eu não sei Que que é a causa Que você precisa agir Mas Deus vai te dar Sabedoria Para agir de forma certa Amém Esse amenzinho Deus não concorda Tem que ser um amém De crente Amém Amém é Tá ligado no céu Que a graça de Deus E as consolações Vindas a parte Do Espírito Santo Repouso Sobre a tua vida Hoje E para tudo sempre Beijo no coração Deus abençoe Os homens As cadeiras